Chora e chora com muita coisa, não é? Fala a verdade. Olha, chora demais. É, não é? Vem pro bobagem. Chora nunca vindo, né? O povo vai chorar mais do que mulher. E se for Maria Madalena arrependida, aí ele chora mesmo. Mas diz o Pedro. Vê, Maria, entretanto, permanecia a juventude à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, não parou de chorar, né? Ela olha e chora, ela contente e chora, ela vê anjo e chora. É interessante demais o texto. Olhou lá dentro do túmulo, viu dois anjos vestido e branco. Meu querido, eu queria que eu viesse um derço. Eu parava de chorar na hora. Vê dois anjos. Aí diz o texto ainda. Viu dois anjos vestido e branco, assentado quando o corpo de Jesus foi aposto. Um a cabeceira e outro nos pés. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim a Maria. Maria, ele não está aqui, Maria. Maria, ele ressuscitou, mas ela estava chorando. E os anjos percebem que Maria chora. Tanto é que os anjos olham para Maria. Maria Madalena, mulher chorona. E diz o quê? Mulher, por que chora? Por que você está chorando, mulher? Agra os teus olhos. Você não tem motivo para chorar. Porque o teu Redentor vive. Igreja, por que você chora? Problemas? Se a bobagem, o teu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Por que você chora, meu querido? Você não crê que Jesus está vivo? Só chora aquele que crê que Jesus está morto. Só chora aquele que quer servir ao Jesus morto. A gente vê muito isso. Procissão do Jesus morto. E as pessoas chorando. Porque Jesus estava morto. E aquele também. Pode balançar. Pode balançar e não se levanta. O pior, se você derrubar, ele se quebra. Mas o Jesus da Bíblia é diferente. O Jesus da Bíblia é que ele quebra a gente. Amém? O Jesus da Bíblia é que ele quebra a gente. A gente não quebra. Pelo contrário, ele que quebra a gente. Desses a gente muito caro. Porque só ele é Deus. Mas aí. Diz o texto. Continua. Tendo isso. E o Mariano quer não saber. O anjo perguntou. Por que você chora, Maria? Por que você está chorando? Não, por que levaram ao Senhor. Roubaram ao Senhor. Não ser onde puseram. E aí, interessante o texto. Porque ela, quando diz isso, ela não quer saber de anjo. Maria não é pentecostal. Pentecostal que gosta de viagem em tudo. Maria não é pentecostal, não quer de anjo. Ela deixa os anjos para lá. Olha para trás. E vê o homem em pé. Percebam nisso? Maria sai de casa. E na mente de Maria. Jesus está deitado. E quando ela olha. Diz a Bíblia. Aqui no verso 14. Tendo que excluir. Volta-se para trás. E viu Jesus em pé. Mas ela não reconheceu que era Jesus. Sabe por que ela não reconheceu que era Jesus? Porque na mente dela, Jesus estava deitado. Na mente dela, Jesus estava morto. Tem muita gente que é assim. Na mente deles, Jesus ainda está crucificado. Por isso que tem muitos filhos dentro de casa. Na mente deles, Jesus está pregado na cruz. Na mente deles, Jesus está deitado morto. Ele a viu Jesus em pé. Mas não reconheceu. Porque ela ainda estava na alma. Vendo Jesus morto. Será que é assim na sua vida? Como é que você tem visto Jesus? Ele está vivo na tua vida. Ou ele ainda está crucificado. Ele está vivo na tua vida. Ou ele ainda está sofrendo as dores do calvário. E eu acho interessante. Porque no verso 15 diz assim. Perguntou-lhe Jesus. Mulher. Por que choras, mulher? Aí quando nós chorando. Mulher viu o anjo, chora. Mulher foi chorar com o Pedro, chora. Mulher olha para trás, vê o homem de pé, chora. Depois Jesus ainda pergunta a ela. Mulher, por que você chora? A quem você procura? Aí ela percebe. Olha aquele homem nos olhos cheios de lágrimas. E a virgem que estava encortada pelas lágrimas. Ela não percebe que era Jesus. E ela deduz. Ora, quem será esse homem? Já sei. É o jardim dele. É o homem que cuida aqui no jardim. Foi ele que roubou. Foi ele que roubou Jesus. Diz, Senhor. Olha, eu te peço. Veja aí o que diz o verso 15. Ela se supõe que era o jardim, ela se respondeu, Senhor, se tu tiraste, se foi tu que roubaste o corpo, Senhor, onde você pôs isso? Onde pôs isso? Me diga. Me diga, por favor. Eu vou lá. Eu vou levar de novo. Eu quero enterrar de novo. Eu quero colocar de novo na tumba. Quantas pessoas querem colocar Jesus na tumba? Porque sabe o que acontece, irmãos? É que pouca gente quer um Jesus vivo. Tem muita gente que ia ter um Jesus morto. Sabe por quê? Porque o Jesus morto não pode cobrar nada dele. Ele faz a sua religião. Ele frequenta a sua igreja. Ele frequenta o seu tempo. Vai pra casa. Faz o que quer. Vai pra rua. Vai pro mundão. Faz o que quer. Porque o Jesus dele dá amor. Mas o Jesus vivo, não. O Jesus ressuscitado, ele cobra de nós santidade. O Jesus santificado, ele cobra de nós compromisso. O Jesus ressuscitado, ele cobra de nós dedicação. Amém, amado? Talvez o seu coração, você diga, não. Mas eu quero o Jesus vivo. Mas é mentira, porque ele fala que você quer que Jesus esteja morto. Ele diz, você quer que Jesus esteja no túmulo. Como Maria, onde você colocou, eu quero voltar, eu quero pegar ele de novo e colocar ele no túmulo. O lugar dele é no túmulo. Não, irmãos. O lugar de Jesus não é no túmulo. O lugar de Jesus é em nossos corações. Para nos guiar, para nos orientar, para nos dar graça, para nos dar força. Amém. Agora, preste atenção. No verso 16, acontece uma mudança de paradigma, uma mudança de visão, uma mudança de compreensão das coisas espirituais. No verso 16, diz-lhe Jesus. Maria. E ela voltando, se lhe diz, em hebraico, rabona. O que quer dizer? Mestre. E a partir desse momento, ela reconhece Jesus. E continuando o texto, Jesus diz a herói, vai, vai, fala de si, diz que eu estou vivo. Fala que eu estou ainda aqui, nos ping-pong. Eu não estou mais deitado no túmulo. Eu estou vivo, Maria. Pelo século dos séculos. A morte não pôde me deter. O túmulo não pôde me deter. Eu estou vivo, Maria. Maria vai. Contra os discípulos. E ao cair da tarde, no verso 19, no primeiro dia da semana, domingo ainda, tardezinha, os discípulos estavam todos trancados, com medo. Jesus aparece no meio deles e diz uma frase que é fundamental para a nossa vida. Jesus diz, paz, seja com força. Você imaginou isso? Você imaginou isso para os discípulos? Aquelas pessoas que estavam com medo, atemorizadas, tem medo. Jesus chega e diz, paz, paz, seja com vocês. Eu não sei como está o coração nessa noite. Se está triste. Se está preocupado. Se está angustiado. Se você está pensando em alguma coisa que vai acontecer amanhã. Se você está preocupado com o problema da sua família. Não sei no seu filho, no seu filho, no seu esposo, no seu marido, no seu lar. Se você esteja pensando nisso e a sua alma está intranquila. Sua alma está perturbada. Sabe o que Jesus tem para te dizer nesta noite? Que a paz seja convosco. Que a paz de Jesus invada o teu coração. Que você saia daqui cheio da paz. Sabendo que você não serve a qualquer um. Você serve ao príncipe da paz. É tudo isso aqui que eu falei. É só uma introdução. Eu quero extrair algumas lições que a gente pode aprender nesse capítulo 20. E da ressurreição de Jesus. Jesus aparece não apenas nesses momentos. Nesse quadro mostra aqui algumas aparições do Senhor. Ele aparece a Maria Magdalena e outras mulheres. Aparece a Bíblia. Aparece aos discípulos também na estrada de Emaús. Na sequência exata dos acontecimentos. Aparece aos discípulos com exceção também de Tomé. No Senado. Aparece aos discípulos também quando Tomé se monta presente entre eles. E aí Tomé faz aquela pergunta. Eu só vou crer se o Senhor deixar. Se eu aparecer ou tocar. Nas chaves dele. Aí o Senhor aparece. Aí Tomé nem toca. Percebe? O que que Tomé diz? Senhor Pedro. E Deus Deus. Tomé. Porque duvidável. Bem-aventurados são os crentes. Da quinta igreja e congregacional em Paruaru. Que não viram. Que não viram. Mas crentes. Está bem? Mesmo que nós somos nós irmãos. A gente não precisa ver. Mas crentes. E aí. Ele continuou ainda aparecendo. Aos sete seus discípulos. Ainda no mar da Galiléia. Quando Jesus é ressuscitado. Ele come peixe. Porque o Jesus ressuscitado também come. Amém? Jesus ressuscitado também come. Isso me alegra muito o coração. Porque quando eu ressuscitar. Eu posso ter uma perspectiva também comigo. Continuar com medo. Olha que maravilha. É uma. Eu posso fazer a ceia lá na Glória. O churrasco santo. É? E aí. E aí. Acontece ainda. Que ele aparece. A mais de quinhentas testemunhas. Além de Tiago. O meu irmão. O Senhor. E ainda. Aos quais sempre viram. Que testemunharam. A sua ascensão. Jesus irmãos. Sem sombra de dúvidas. Ele está vivo. Aleluia.